Amor Tô chegando agora Amor Também trouxe a viola Amor Amor Tô chegando agora Amor Também trouxe a viola Você me mandou na esquina Pra comprar refrigerante No percurso aconteceu Uma coisa provocante Tive que parar ali no bar E me assentar naquela mesa Foi dez quilos de conversa Dois ciscantes E uma breja Porém pra você meu bem Preparei uma grande surpresa Vou até acender o fogo E botar A lenha pra queimar Se liga Jury A grande surpresa já vou entender lá Tem meio quilo de chouriço E uma lagueta Pra você se lambuzar Também trouxe aquela água Que não é preta Quero ver se dessa vez O nosso love não se acerta Amor Amor Tô chegando agora Amor Também trouxe a viola Amor Tô chegando agora Amor Também trouxe a viola Trouxe a viola Pra calmar os teus anseios Amor Trouxe a viola Pra com jeitinho Te cumprir de beijos Meu bem Trouxe a viola Pra não dormir no porão Amor Trouxe a viola Pra tocar no seu coração Amor 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 Tô chegando agora Amor, também trouxe a viola Amor, amor, tô chegando agora Amor, também trouxe a viola Amor, amor, tô chegando agora Amor, também trouxe a viola